E aí galerinha, acabei de abrir o ninho aqui, ó, desse casal maravilhoso aqui. Esse casalzinho top aí, ó. Ó o machinho. A ferninha lá, ó. Ó quantos ovos nós temos aqui. Hoje, dia 9 de junho. No dia 30, ela começou a pôr os ovos. Ó. Dia 9 de junho, ela colocou o sexto ovinho, pessoal. Deixa eu tentar pegar de frente aqui. Acho que daquele jeito é melhor. Aí galera. Hoje já tem 10 dias de choco do primeiro ali. Beleza? Daqui 8 dias, 7 dias, já vai nascer o primeiro filhotinho aí. Casal top, top, top. Gostei desse casal aqui. Ele era casado com... Deixa eu fechar aqui, ó. Ele era casado com a... Com a cintilante verde que fugiu e escapou aí do viveiro. Escapou por ali, ó. Mas Deus sabe de todas as coisas. Lembrando, pessoal, que vocês valem ouro mais... Vocês são mais preciosos do que o ouro aqui no canal, tá? O ouro é o metal mais precioso da face da terra. Vocês são mais preciosos do que o ouro. Para Deus e para o canal. Valeu, meus amigos. Um forte abraço, hein? Valeu.